O caminhão entrou, comecei aqui a milhão, entrou lá naquele onde tem as letras lá, o cara morreu na hora. É, eu pensei que tem aquela proteção lá. E mandaram o vídeo na hora, o cara morrendo. Foi vários acidentes aqui até o ônibus. Ali, quando era moleque, tinha aquele, tá bom.